Eu me senti muito tranquila pelo fato de eu dominar o produto, conhecer o produto, eu sou mãe, então isso passa a credibilidade para o consumidor que está ali assistindo. Eu sei o que eu estou falando, meu filho usou o Tip Top, então eu estou falando de um body, que isso aqui é fundamental na sua vida, então você vai ter que ter isso aqui. Então é uma oportunidade que você tem de compra, com uma oportunidade de desconto, de ganhar algum gift especial que talvez você não teria em outra ocasião comprando na marca. E aí eu me preparei e junto a gente trouxe uma influenciadora na época, que é a Thaemi, não sei se você conhece a Thaemi. Eu sou meio zero à esquerda. Eu sou o tipo de cara que chegou a Cleo Pires e o marido, porque eu curto moto, é uma longa história, e todo mundo, polvoroso, não sabia nem quem era. É esse nível, eu sou zero. Mas ela é uma boa influenciadora, acho que na época ela ainda estava grávida. Ela estava gravidíssima, sei lá. Sete meses, eu acho que ela ainda estava. E ela participou? E ela participou da live, e eu já tinha uma afinidade com ela, porque desde a época... Então assim, eu chamei uma pessoa grávida, mas que gostava, gosta da marca, não gostava, ela gosta, porque ela tem filho pequeno. Desde a época dos sobrinhos, ela já consumia a marca, quando o Anthony, que é o sobrinho dela, vinha para o Brasil, ela já comprava tip-top, eu mandava presente. Então assim, tem que ser verdadeiro, genuíno. Não dá para contratar uma influenciadora só porque ela tem um engajamento alto. Então assim, a gente tinha essa preocupação, eu tenho, de procurar alguém que tenha conexão com o negócio. E eu acho que saí muito bem, porque ela, como trouxe audiência, a gente precisava ter audiência dela, ela navega muito bem nesse universo materno, ela fala super bem.